A gente muda de assunto agora para falar que nesta semana, gente, e na próxima, nós teremos dois feriados nacionais. Na sexta-feira agora, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, e no próximo dia 14, dia da Consciência Negra. Então vamos saber como que será o funcionamento do comércio e das repartições públicas. As repartições públicas do Estado funcionam até esta quarta-feira, porque o governo estadual transferiu para quinta-feira o feriado do dia do servidor. Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas do Estado na quinta e na sexta-feira. Por ser um feriado nacional, o comércio também pode ficar fechado. O estabelecimento que quiser funcionar no dia de feriado, ele pode, mas para isso é preciso protocolar um pedido no Sindicato do Comércio Varejista. E além disso, tem que pagar 100% de hora extra para os funcionários. Sim, aqueles estabelecimentos que tenham funcionários precisam fazer o acordo coletivo de trabalho para cumprir legislação de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho e as leis trabalhistas também. Aquelas empresas que não têm funcionário, que são só os patrões, podem abrir normalmente sem problema nenhum. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suíte Silva Torres, explica que não existe uma lei que proíbe a abertura do comércio em feriados. A nossa legislação permite que nós trabalhemos. Então, eu tenho a impressão que será um bom mês para nós. No final do mês de 28, nós vamos ter a Black Friday, né? Então, nós estamos ansiosos para que nós tenhamos aí um pré-natal, né? Um novembro, que seja muito bom para todos nós. E aí, nós teremos também, dia 14, a inauguração da iluminação de Natal. E que os consumidores venham para a cidade, para o centro da cidade. Nós estamos também programando, juntamente com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura, eventos lá na Praça da Rami Stebit, do dia 16 até o dia 24. Então, nós estamos já caminhando nas conversações para que nós tenhamos atrações lá na praça para atrair para o centro da cidade todos os terlagoenses. Mesmo com os feriados, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, muitos estabelecimentos comerciais da cidade funcionam normalmente. Na realidade, ele tira aquela regularidade. Nós sabemos que o feriado faz com que muitas lojas não abram, né? Em Translagos, por exemplo, nós já temos determinados setores que não funcionam aos sábados. Você vê autopeças, oficinas mecânicas, determinado tipo de prestação de serviço não funciona aos sábados. Mas o comércio varejista, como um todo, ele tem uma grande parcela que funciona sábado à tarde, no domingo, nos feriados. Você vê que nos bairros, nos domingos você vai e você encontra tudo aberto. Então, eu vejo que é realmente um comércio diferente das outras cidades, Ana. Então, eu fico contente por isso, né? Então, nós damos liberdade a todos que possam trabalhar, o município, através do seu código de postura, dá essa liberdade. E nós aproveitamos disso para fazer com que o nosso comércio seja cada vez mais pujante.